A CIDADE NO BRASIL A Aurora, veja só que bom que era A Aurora, se você fosse sincera A Aurora, veja só que bom que era A Aurora, num lindo apartamento com ponteiro elevado Dia refrigerado para os dias de calor Madamente do nome, você teria agora A Aurora Se você fosse sincera A Aurora, veja só que bom que era Oh, 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 a Aurora Você fosse sincera Oh, 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 a Aurora Veja só que bom que era Oh, 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 a Aurora Oh, 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 a Aurora Oh, 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 a Aurora Chiquita bacana lá da Martinica Se veste com uma casca de banana nanica Chiquita bacana lá da Martinica Se veste com uma casca de banana nanica Não usa vestido, não usa calção Não usa vestido, não usa calção Inverno pra ela é sempre verão Existencialista com toda razão Só faz o que manda no seu coração Chiquita bacana lá da Martinica Chiquita bacana lá da Martinica Se veste com uma casca de banana nanica Chiquita bacana lá da Martinica Se veste com uma casca de banana nanica Chiquita bacana lá da Martinica Chiquita bacana lá da Martinica O teu cabelo não pega mulata Porque as mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero seu amor Música É isso aí minha gente do Show Livre Muito obrigado, essa foi a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana MySpace.com, OBMJSK E também o site OBMJ.net Obrigado, obrigado Música 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 Música